Mas é que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais o amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar O pai se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Que coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Tchau, 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 tchau Oh, 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 na-na-na